Você não estava nos jornais, no desfile, em prego, prega? Milão, Manoa, Milão! Eu criava pra deuses. Veio me trazer algum desafio, é? Eu fiquei surpresa quando você ligou. Ed, eu só preciso de um remendo. É um trapinho meio demodê, mas bem forte. E você conseguiu abrir um túnel aqui. O que anda fazendo, Roberto? Arrumou um bico com um herói por aí? Ah, deve ter acontecido há muito tempo. Entendi. Isso aqui é um modelito de mendigo, amor. Não pode se vestir assim. Eu não vou deixar. 15 anos podia ser, mas agora... Mas como assim? É criação sua. Quem vive de passado é museu. O futuro a gente faz agora. Você precisa de outra roupa, com certeza. Outra roupa? E como é que eu vou arrumar outra roupa? Não vai, é impossível. Eu estou muito ocupada, então pede chá antes que eu não desça. Espera, você quer fazer outra roupa pra mim, é isso? Ah, eu vou ser falsa barra, mas eu vou aceitar, meu bem.